Olá pessoal, tudo bem? Olha essa plantinha que vocês estão vendo aí Hoje eu vou apresentar ela para vocês Essa é a plantinha que pode ajudar você que está sofrendo com diabetes É uma planta maravilhosa Mas antes de nós falarmos sobre ela Eu peço a você que deixe o seu joinha, se inscreva no canal E na descrição do vídeo eu também vou deixar um ebook Gratuito sobre óleos essenciais Vai lá, baixa e faça uso desse ebook Porque vai ser muito importante para você Falando a respeito da planta, quando o Daniel Forjas Quando ele nos apresentou essa planta aqui Eu fiquei admirado, porque Primeira coisa, ela protege o pâncreas É uma planta protetora do pâncreas Segunda coisa, ela também regenera o pâncreas Ela ajuda as ilhotes de lânguas a se regenerar E ainda mais, ela aumenta a eficiência da insulina na corrente sanguínea E ajuda o pâncreas a produzir mais insulina Agora você pensa, você tomando chá de alecrim do campo todos os dias Três xícaras de chá por dia Ele vai estar protegendo o seu pâncreas Vai estar ajudando o seu pâncreas a ser regenerado Vai estar aumentando a insulina na corrente sanguínea E aumentando a sua eficiência também Então certamente é uma planta muito especial Muito maravilhosa Para quem tem diabetes Ela ainda é a planta que as abelhas fazem o próprio verde Uma planta muito medicinal Muito indicada E se você quiser fazer um tratamento Para a glicemia Para ajudar na sua diabetes Faça três xícaras de chá por dia Uma colher de planta picada Para uma xícara de água Chá por infusão Eu tenho certeza que dentro de 30 dias Você já vai ver alguma diferença Tem que ser um tratamento contínuo Porque diabetes tem que ser tratado continuamente Não pode se esquecer da sua dieta também Mas o alecrim do campo pode ajudar muito você No seu tratamento Espero que essas informações venham te ajudar Não se esqueça de deixar seu like Não se esqueça de deixar o seu joinha para nós Se inscrever no canal E abaixar o ebook gratuito E na descrição do vídeo Eu vou deixar mais informações Sobre o alecrim do campo Vai lá E dá uma olhadinha Para você ver Que ela serve para mais coisas também Tá certo pessoal Um abraço